Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo Rapaziada, é exatamente isso Galera, particularmente eu não ia trazer a miséria desse método aqui Eu acho ele horrível Mas a galera tá pedindo solo, 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 solo Então tá bom, vou tá trazendo aqui, tá certo? O método solo de você estar duplicando carros, beleza? Mas já vou falando logo, é um pouco chatinho Mas dá pra fazer, tá funcionando perfeitamente, tá bom galera? Pessoal, começo de tudo, você vai numa loja de roupa aí E compra o traje escuba Lá no atendente, lá vai lá, acha lá Traje escuba, compra qualquer traje escuba Que é esse que eu tô aqui, tá bom? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui Aí vocês comprou ele lá, vocês salvem Salvem o traje, ó, o meu tá salvo aqui galera Traje escuba, tá bom? Beleza, abre o menu de interação Põe qualquer outro traje aqui Vem aqui na lagoinha, vou mostrar pra vocês onde eu tô Eu tô aqui, tá bom? E a gente vai fazer um bug, tá? A gente vai precisar ter a boate Tá bom? A minha boate tá aqui Na vaga única lá da entrada de serviço Tem uma moto fágio Tem que ter uma moto fágio lá Tá bom? E vamos precisar ter um bunker Tá bom galera? Dentro do bunker tem um centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Tem um carro que a gente queira duplicar Beleza? Simples assim, somente isso Correto? Fechou Estou numa sessão de convite Faço uma sessão de convite Para não ser atrapalhado por nenhum prêmio Você vai fazer aqui sossegado, tá bom? Então a gente vai clicar aqui galera Clica não Só vai mudar aqui Para um outro traje E eu vou me jogar na água galera Assim que eu cair na água Eu vou apertar Nesse traje aqui Beleza? Então vamos lá Vou cair Apertei Tá bom pessoal? Veja que não mudou Não mudou nada Não mudou para o outro traje Que eu apertei É exatamente isso Que tem que acontecer Tá bom? Se aconteceu Já é um bom sinal Mas não é um sinal que deu certo ainda Para a gente saber que deu certo A gente vai vir aqui Eu estou registrado como motoclube Ou chefe de seguro serve Tanto faz Tá bom pessoal? A gente clica aqui Vou vir aqui em administrar Estilo Vou dar uma seta para a direita Uma para a esquerda Olha lá Não caiu o cilindro Então não deu certo ainda Tá bom? Então vamos lá de novo Vou vir aqui em Estilo Traje Vou de novo galera Vou cair na água Assim que eu cair Eu já Clico no traje Cliquei Antes de eu cair um pouquinho galera Eu cliquei no traje Tá bom? Vamos ver se deu certo Beleza Vamos subir aqui de volta Ota Bate não minha filha Vou subir Tá bom pessoal Vamos lá Vou vir aqui Novamente aqui Administrar Estilo Uma para a direita Uma para a esquerda Agora sim Tá bom pessoal? Agora sim Veja aí Toda vez que eu faço isso Coloco para um traje Do motoclube E volto Tá? Ele cai um cilindro Tá bom? Bugou Primeira parte Deu certo Tá bom galera? Então é isso aí Beleza? Então show de bola Agora vamos lá Para o nosso bunker Tá bom galera? A gente vai precisar Tirar o carro Lá de dentro Do Do com Que está dentro do bunker E deixar lá dentro Tá bom galera? Então bora lá Pessoal chegando aqui Dentro do bunker Simplesmente vamos entrar Ali no centro De operação móvel Pegar o carro Que a gente queira duplicar E deixar aqui Dentro do bunker Tá bom? Beleza pessoal? Então a gente vem Deixa o carro Aqui tá bom? Tá? Olhem a placa aí Final Deixa eu mostrar para vocês 885 Beleza? E vamos lá para fora Pessoal então aqui é o seguinte galera Vamos tá Se registrando como chefe Tá bom? E vamos tá chamando O buzzard Ou qualquer outro carro De chefe Tá bom galera? Por que? Porque se a gente É Chamar um veículo Particular O carro que a gente deixou Dentro do bunker Vai sumir Irmão Não tenho como ser chefe Não tenho Tá bom Então pega um carro de rua E vai até a boate aí Beleza galera? Então bora lá Pessoal então chegando aqui na boate A gente vai entrar aqui Na entrada da sua boate Que é a entrada de serviço Aonde tem uma vaga só Beleza pessoal? Então chegando aqui na boate É o seguinte Como eu falei para vocês Precisa ter uma moto fágio aqui Na entrada da boate Tá bom? Como eu tenho aqui O que a gente vai fazer aqui galera? Foi uma dica aí Que o nosso amigo aí Megatutone mandou lá Achei muito bacana E estou trazendo esse vídeo aqui galera Já porque Se não fosse Algumas melhorias Que já teve nesse glitch aqui Infelizmente Não daria para fazer Tá bom pessoal? Porque ele é um pouco chato Tá? Já queria agradecer demais aí Megatutone Pela humildade aí Tá me ajudando Em umas paradas aí Tirando umas dúvidas aí galera Então É assim que eu reconheço aí Humildade muito bacana Mesmo aí cara Desejo todo sucesso aí Na sua vida particular E na sua vida De trabalho também No canal Fechou cara? Obrigadão pela força aí Tamo junto Pessoal Processo aqui é o seguinte Levanta o celular Vai vir aqui na internet Beleza? Vamos vir aqui na San Andreas E vamos comprar uma moto fágio Em cima dessa moto fágio Aqui Na entrada de serviço Da boate Tá bom galera? Vamos vir aqui ó Entrada de serviço Tá bom? Aqui Entrada de serviço E compra a moto fágio Em cima dessa Tá? Automaticamente Vai sumir ali Tá bom galera? E a gente vem rapidamente aqui pessoal E começa a jogar os cilindros Aqui no local Aonde vai aparecer a moto fágio Que a gente acabou de comprar Tá bom galera? Então vamos lá Galera Aqui tá bom tá? A gente jogou os cilindros ali Exatamente Aonde a moto fágio Vai aparecer E aí galera Vocês cuidado aqui Ficam mexendo o controle Pra câmera não fazer aquele zoom Que ela Ela vai Às vezes ela dá um zoom Naquele cara Que tá sentado lá no fundo Tipo ela dá aquele Aquela stand-by de câmera E se ela fizer isso Se a gente tirar a visão Dos cilindros Eles todos vão sumir E a moto fágio Que a gente comprou Na hora que Chegar Que a compra Vinha A compra que a gente fez Ela vai aparecer normal ali E não é isso que a gente quer A gente quer que quando ela apareça ali Ela apareça em cima dos cilindros Que a gente vai empurrar ela Pra ela tá caindo no chão Assim a gente vai começar A empurrar ela pelas escadas Então Fica ligeiro nessa parte aí Pra não acontecer isso E aí você vai ter que Fazer tudo de novo Ali jogar os cilindros E tudo mais Tá bom? Então vamos aguardar aqui Até a moto fágio Aparecer Beleza? Tá bom galera? Olha lá Apareceu Beleza Show de bola Tá bom? Olha lá Capotou sozinha galera Nem precisou ir lá pra empurrar Já capotou sozinho Então Tá? Ficou muito mais rápido Muito mais prático E agora começa A saga Estresse Quem tem problemas de coração Não faça esse glitch Galera Porque Essa parte aqui é chata Se você tiver uma habilidade Beleza Agora Se você Não tem muita paciência E não quer passar raiva Nem faça esse glitch aqui Tá bom? Aqui é o seguinte galera A gente vai ter que empurrar Tá bom? A moto fágio Até lá em cima Tá bom galera? Então Na paciência Vocês vão conseguindo aí Beleza? Então vamos lá Beleza pessoal Então Vocês viram aí o caminho Tá? Vim aqui direto Vou voltar aqui Esse caso vocês Subiu essa escada ali Vem, 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 vem Entra dormitório Deixa ela do jeito que tá aqui galera E agora é o seguinte pessoal Aperta o Y E levanta Tá bom? Aí vai dar a opção Olha lá De deitar na cama Tá vendo? Então vamos lá galera É o seguinte Acelerar E seta pra direita Beleza? Acelera Um pouquinho Antes de dar seta pra direita Você dá uma acelerada Tá bom galera? Mas tem que ser quase junto Ao mesmo Tipo assim Olha galera Essa parte aqui é tensa também Se vocês errar aqui também Já era Tá bom? Então é Acelerar e seta pra direita Beleza? Quase simultaneamente juntos Mas o acelerar tem que ser um pouquinho primeiro Tá bom? Não muito antes Senão você vai sair com a moto Tá bom? Se você apertar seta pra direita Antes de acelerar Vai deitar na cama Então Praticamente juntos Tá? Vamos lá galera Então vamos lá em juntos Em acelerar E seta pra direita Um pouquinho Acelerar antes Um pouquinho antes Tá bom? Então vamos lá Beleza Tá bom galera? Vamos ver se deu certo Se deu certo Você vai sair pra fora da boate Sem a moto Você vai sair de a pé Se deu errado Você vai sair com a moto Aí já era Todo o processo novamente Tá bom? Galera Deu certo Tá bom? Deu certo Saí aqui de a pé Agora vou pegar o buzzer Que já tá aqui no esquema E vamos lá para o bunker Tá bom? Bora lá Pessoal Então chegando aqui no bunker Veja Tá bom? A placa Vamos lá 885 é o final Vou entrar aqui galera Não é no carrinho do bunker Não mulher Olha aí Olha aí galera 523 Carro duplicado Com sucesso Solo Sem ajuda de ninguém Sem amigo Sem dar joy Sem nada Larga o carro aqui Entra no com de a pé Sai pela porta do fundo E volta a entrar no carro de novo Tá bom galera? Pessoal Então chegando aqui de volta no bunker Fez aquele processo lá Agora sim galera A gente pode entrar no carro E salvar dentro do com Aí mano tem que fazer isso Tem que fazer isso Se você não quiser fazer isso Você vai entrar direto com o carro E o carro vai sumir Vai repetir todo o processo E perdeu bem no final Tá bom? Então agora é só entrar aqui No carro Pois dentro do com Vai dar armazém lotado O original Vai parar lá na vaga Da boate Daquele lá Tá bom galera? E aí pra vocês E aí pra vocês Continuar duplicando Vocês vai ter que tirar o carro Que no lugar da faja Foi o original Pra lá Esse aqui é a cópia Vocês tiram ele de lá Coloquem uma faja no lugar Pega esse carro Põe ali Do lado de fora Ali do com Dentro do bunker E repete o processo Galera Tá bom? Então já deixa aquele like Pelo esforço aí Se você não curtiu aí O método Não tem problema Deixa o like Pra dar aquela fortalecida Assim que sair Novos métodos Novas modalidades Vou estar trazendo pra vocês Tá bom galera? Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto